Pedem-nos aqui para resolver a expressão 5 elevado a x menos 3 elevado a x para x igual a 2. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver sozinhos. Esta expressão vai ser igual a quê? Quando x for igual a 2. O que vamos fazer é, sempre que encontrarmos um x, vamos querer substituí-lo por um 2. Esta expressão, para x igual a 2, deve ser 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. E isto vai ser igual a quê? Bem, 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 vezes 5. E a esse valor vamos subtrair 3 vezes 3. 3 vezes 3. E no que respeita à ordem das operações, dizem-nos que devemos fazer, em primeiro lugar, as multiplicações ou potenciações. Neste caso, serão estas multiplicações. Para ficar mais claro, vou colocar parênteses aqui. E isto vai ser igual a 5 vezes 5, são 25. Menos 9 é igual a... Quanto é 25 menos 9? É 16. Este é o resultado daquela expressão quando x é igual a 2. Vamos resolver outro exemplo. Neste caso, pedem-nos o valor de y ao quadrado menos x elevado a 4, quando y é igual a 9 e x é igual a 2. Mais uma vez, coloquem este vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos. Ora bem, aqui temos variáveis como bases, em vez de estarem como expoentes. E temos duas variáveis diferentes. Mas tudo o que temos a fazer, sempre que encontrarmos um y, é substituí-lo por um 9, e onde encontrarmos um x, substituímos por um 2. Então, y ao quadrado vai ser o mesmo que 9 ao quadrado, menos x, que é 2. 2 elevado a 4. E isto vai ser igual a quê? Bem, 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Esta parte vai ser igual a 81. Esta parte vai ser 9 vezes 9. 9 vezes 9 é isto aqui. E é este número. Vamos subtrair 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isto vai ser... 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Temos, então, 81 menos 16. A que é que isto vai ser igual? Vamos ver. 81 menos 6 seria 75. E depois, menos outros 10, vai ser 65. Aqui temos y ao quadrado. Menos x elevado a 4, quando y é igual a 9, e x é igual a 2, vai ser 65. E acabamos.